Bate-Bola SC É um time de Manaus, nós nos juntamos agora com a equipe do Verona. Fizemos uma mesclagem de time. Viemos muito mais fortes. Se Deus quiser, seremos campeões nessa etapa. Como é que é o futebol 7 lá na região? Cara, o futebol 7 cresceu muito lá. Antigamente faltava muito apoio, hoje em dia tem federação, tem vários campeonatos, entendeu? Então tá crescendo muito. Por isso esse futebol é tão bonito de se jogar que a VEC e o Verona estão jogando. Estão aqui em Santa Catarina desde quando? Eu cheguei junto com um atleta meu na quinta, mas a outra delegação todinha chegou na sexta-feira. Sucesso aí no futebol 7 na competição. Obrigado.